A maioria das pessoas conhece Bitcoin, mas não sabe que existem diversas formas de fazer transações em vai receber valores usando a rede Bitcoin. E é por isso que esse vídeo é pra te ajudar a entender as diferenças entre Bitcoin on-chain e transações em Lightning, a rede mais rápida e barata pra fazer envios de Bitcoin. Eu sou a Kaká, cofundadora da Era Bitcoin, e aqui é o lugar pra você aprender tudo sobre o Bitcoin. Então bora entender quando usar uma rede ou outra, e tenho certeza que depois desse vídeo isso vai ficar bem claro pra você. Bitcoin funciona em camadas, e pra facilitar você pode pensar como se Bitcoin fosse um prédio. A camada 1 é a camada blockchain, ou seja, é a fundação do prédio. É a rede que sustenta toda a segurança e descentralização do protocolo. Bitcoin é revolucionário porque pela primeira vez uma rede de computadores consegue criar um dinheiro digital que não depende de bancos e nem de governos. Pra conseguir fazer isso, o protocolo Bitcoin tem diversos mecanismos, como o proof of work, que é a mineração, ajuste de dificuldade, criptografia, assinaturas digitais e nós que se conectam à rede, verificam os registros e armazenam cópias da blockchain ao redor do mundo todo. Essa camada é totalmente focada em preservar os fundamentos do Bitcoin como uma rede que não pode ser hackeada, invadida e modificada por ninguém, porque tem mais mais poder computacional que os 500 computadores mais potentes do mundo inteiro juntos. Essa camada também preserva os fundamentos do Bitcoin como um dinheiro sólido, com um número limite de unidades que podem ser criados, que é 21 milhões. Por isso, o Bitcoin é um dinheiro previsível, que não sofre inflação infinita como acontece com o dinheiro fiat. Só que uma blockchain tão segura e descentralizada não consegue ser rápida e barata o tempo todo. Cada bloco que contém o processamento das transações enviados pelos usuários pode levar 5, 10 minutos ou até horas para ser minerado. Essa diferença de tempo vai depender da quantidade de transações esperando para serem inseridas no bloco por um minerador e também da dificuldade de minerar cada bloco naquele momento. O ajuste de dificuldade é um mecanismo da rede Bitcoin que serve para preservar a previsibilidade na emissão de novos Bitcoin e garante que, se muitos mineradores chegarem na rede, ou se um minerador com uma máquina muito potente se conectar na rede, ele não vai conseguir minerar todos os Bitcoin de uma vez só. O que a gente tem visto é que a rede Bitcoin tem batido recordes em poder computacional e, com isso, a dificuldade de minerar cada bloco tem aumentado para manter as propriedades do Bitcoin imutáveis. Uma forma que a rede tem de selecionar quais transações vão ter prioridade quando a demanda está muito alta é cobrando uma taxa maior de processamento para quem tem mais pressa. Como a gente não tem interesse em mudar os seus fundamentos e, com o tempo, a tendência é que a demanda por transações aumente, no futuro as taxas da rede Bitcoin devem ficar mais caras na camada 1chain e, assim, manter a receita dos mineradores conforme os halvins vão diminuindo a recompensa por bloco. Nesse sentido, a camada 1 vai se tornar uma camada de liquidação final, onde acontecem as transações com volumes maiores e os pagamentos menores vão ser feitos em camadas adjacentes, criadas com foco em escalabilidade, como é o caso da rede Lightning. Bom, então até aqui eu falei sobre a camada 1, a blockchain Bitcoin, que é a fundação do prédio. Agora a gente vai entender a rede Lightning. A rede Lightning é uma camada 2 do Bitcoin, se apoia na camada 1 e permite fazer pagamentos instantâneos e quase de graça. É como se fosse o primeiro ou segundo andar do edifício Bitcoin. É ali que a maioria dos usuários vai acessar o prédio e se direcionar para o andar que quiser. Você pode ir para o terceiro andar, onde contratos mais complexos acontecem, ou você pode ir para o quinto andar, por exemplo, onde você pode fazer contratos de colateralização de Bitcoin na Lightning sem intermediários no futuro. A rede Lightning tem o objetivo de amplificar as características do Bitcoin numa rede de canais de pagamento P2P, mas sem solicitar que todos os pagamentos passem por blockchain. São esses canais ultra rápidos que tornam os pagamentos em Lightning tão rápidos como um relâmpago. por isso o nome Lightning. Essa rede de canais se interconecta e torna o Bitcoin a rede financeira global mais eficiente que existe e que devolve o poder para a mão das pessoas, para usar o seu dinheiro como quiserem, sem depender de bancos ou governos. Não é lindo demais isso? Essa é a teoria, né? Mas enfim, como que funciona na prática? Agora a gente vai ver isso. Então eu vou mostrar aqui dois tipos de envio de Bitcoin, um on-chain e o outro em Lightning, para você perceber as diferenças dessas camadas. Para isso, eu vou usar um voucher da Aztec que eu comprei no site Aztec.co e resgatar nas minhas próprias carteiras de on-chain e na carteira Lightning. Assim você consegue ter uma noção dos tempos, formas de processamento e como acontece quando você compra Bitcoin on-chain ou Lightning e envia para sua própria carteira usando diferentes tipos de rede. Ou até mesmo quando você recebe ou um pagamento de alguém assim, você vai conseguir ter uma noção aí de quanto tempo a rede demora para processar e como verificar as transações. Então primeiro eu vou fazer aqui um envio on-chain, que é a camada 1 do Bitcoin. Eu vou em Aztec.co e vou clicar em Redeem, que significa resgatar em inglês. Eu vou inserir o código que chegou no meu voucher e agora digitar o endereço on-chain para onde Aztec vai enviar os satoshes. Eu vou entrar aqui na minha Wallet, vou copiar o endereço onde eu quero receber Bitcoin e colar nesse box aqui. Colei o endereço e automaticamente os satoshes foram enviados para minha carteira. Agora são 19h19, até um horário meio cabalístico aqui. Vamos ver em quanto tempo vai demorar aí para chegar o saldo na minha carteira. Aqui aparece todo o resumo da compra. Eu comprei 25 euros, cerca de 120 reais, o que equivale a 34 mil e 60 satoshes. Também mostra as taxas da rede on-chain, até que agora não está tão alto, foi 97 centavos de euros, cerca de 6 reais. E agora é esperar a transação ser processada pela blockchain Bitcoin. A transação chegou aqui na minha carteira. Eu dei sorte porque levou menos de cinco minutos dessa vez, entrou já no próximo bloco. Mas muitas vezes quando tem muita demanda por transações na rede, pode demorar mais de uma hora para ser processada. No dia 20 de abril de 2024, desse ano, por exemplo, quando aconteceu o halving, as transações demoravam horas e as taxas estavam muito caras, mais de 100 reais por transação. Agora já voltou para baixo de 10 reais. Então ali aparece taxa da rede, foi de 6 reais e 73 centavos. Chegou três minutos depois, foi até bem rápido, isso só mostra como realmente pode variar esse tempo de espera. E chegou certinho aqui on-chain, também os 34 mil e 60 satoshis. Então veja que na rede on-chain não é uma transação que é imediata. Essa transação levou uns minutos para ser concluída e dependendo do valor que você quer enviar, muitas vezes a taxa acaba não compensando para pagamentos menores, como um cafezinho, por exemplo. 7 reais de taxa é muitas vezes o próprio preço do café. E é por isso que a rede Lightning foi criada, para permitir pagamentos menores, como um cafezinho, sem que as taxas inviabilizem a transação. Então agora a gente vai ver como funciona um envio em Lightning para você ver a diferença de tempo e velocidade. Vou voltar lá para a página inicial no site da Asteco. Vou clicar em Redeem de novo, que é resgatar um voucher. Redeem é resgatar em inglês. Eu vou digitar o código do meu voucher, ele foi confirmado. Pronto, o valor de 25 reais que eu comprei e quero enviar para minha carteira está aqui. Agora vou escanear com a minha carteira Lightning esse QR Code e a Asteco vai enviar o Satoshi para minha carteira. Então observa como agora o campo Network Fee, ou seja, as taxas da rede, está zerado. Isso porque a rede Lightning praticamente não tem taxas. É alguns Satoshi que valem menos de um centavo, tanto que a Asteco nem computa aqui como um valor relevante. Agora vou enviar para minha carteira para você ver como é instantâneo. Nesse envio agora eu vou usar a carteira Blink. Abri aqui a carteira e vou clicar em escaneie. A câmera vai abrir e eu vou escanear o QR Code Lightning que está na tela do computador. A carteira perguntou se eu quero resgatar esse valor e já aparece aqui que é um voucher da Asteco no valor de 35.588 satoshis, exatamente o que eu comprei. Agora é só clicar em resgatar Bitcoin que o valor vai chegar via Lightning na minha carteira. Feito, escaneei e BOOM! Imediatamente a minha transação já chegou aqui para mim. E o melhor, com uma taxa muito menor que on-chain, né? Aqui na Blink aparecem os detalhes da transação. Então tem ali o que aconteceu há 18 segundos atrás, que foi via Lightning e todos os dados das transações em camada 2 do Bitcoin, como pré-imagem, o invoice, o hash e o identificador da carteira. Agora é só usar os Sets para fazer pagamentos. Estou com tudo pronto, carteira carregada. Então percebe a diferença gigantesca em tempo de processamento e preço das taxas em camada da rede Bitcoin, mas é importante ressaltar que cada camada tem um uso específico. A rede blockchain, a camada 1, ela é mais indicada para guardar Bitcoin no longo prazo e sem depender de intermediários. E a Lightning, em camada 2, é para pagamentos no dia a dia e valores menores. A rede Lightning é o dinheiro que você separa pelas suas necessidades do dia ou daquela semana. Já a camada on-chain é a rede que você usa para guardar e proteger o seu Bitcoin como se fosse um cofre. Quando a gente fala de ouro, é comum vir na mente, a imagem de barras de ouro em um cofre. Na camada on-chain, a diferença é que esse ouro é digital, é o Bitcoin. E se você cuida bem das suas chaves, não tem como ninguém te roubar. Em resumo então, on-chain demora mais tempo e as taxas são mais altas, mas a rede é mais segura para guardar Bitcoin para o futuro. Já em Lightning, as transações são instantâneas, as taxas são mais baixas e é indicado para pagamentos no dia a dia. Agora comenta aqui se esse vídeo te ajudou a entender as diferenças entre Bitcoin on-chain e Lightning e fica a sugestão também para você fazer essa mesma prática usando os vouchers da Azteco para ter experiência completa de como funcionam as redes do Bitcoin. Até a próxima e opt out!